E aí galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Leandro, a gente vai começar mais um vídeo aqui no canal e temos aqui então o nosso último vídeo do ano, nos vídeos anteriores, vários de vocês já estavam postando nos comentários ali desejando um feliz 2019, e eu estava respondendo, ainda não havia tocado no assunto porque tinha em mente a preparação desse vídeo aqui. E qual vai ser o nosso tema dessa vez? Eu estou trabalhando aqui com o tarot, com os arcanos maiores, para nos passar informações nas quais devemos focar para iniciar esse 2019, tá? Então é assim, onde deve ser o meu foco? Em qual energia ou em qual atitude, em qual tipo de pensamento e comportamento eu devo focar, tá? O que é mais importante para mim agora? Independente se é na área afetiva, na profissional, ou seja, a gente vai virar um arcano do tarot aqui para te dizer qual tipo de ideia você deve trazer para si, para começar esse 2019 da melhor forma possível, tá? Então é assim que a gente vai fazer. Deixa eu embaralhar aqui os nossos arcanos, para começar a leitura, enquanto embaralho peço a sua inscrição no canal. Então, a gente vai pegar aqui uma energia para começar 2019, tá? Fechando aí o nosso 2018 e começando mais uma, né? Mais uma jornada. Então, o nosso tarot está embaralhado. Vamos colocar aqui três opções. E a gente vai usar quartzo verde, quartzo azul, quartzo branco, para você escolher. Então, qual a melhor energia para eu poder começar 2019? Onde deve ser o meu foco? O arcano que vai virar vai te dar essa resposta. E agora você vai escolher, então, a sua opção. Vamos lá, gente? Começando a nossa leitura aqui, tirando o quartzo verde, a gente vira aqui nesse arcano da esquerda, a morte. Ó, é um arcano muito interessante para surgir para nós nessa leitura, com esse tema que nós selecionamos, né? Para fechar o ano e pegar a melhor energia para 2019. Então, a gente vai ter aí uma passagem de ano e nada melhor para simbolizar essa passagem do que o arcano da morte, que fala exatamente da transformação de virada de página. Virada de ano e virada de página. Então, o que é importante para você? Qual a melhor energia para você poder começar 2019? Trabalhando com aceitação e deixando para trás o que pertence ao passado para você abrir espaço na sua vida, a partir de agora, para novos acontecimentos, tá? Então, a morte é isso. É virada de página, é um ciclo que se fecha e outro que se abre. E você precisando acompanhar esse ritmo para poder aproveitar o melhor da vida. Então, desempenhe esse papel na sua própria vida agora. Vire a página, né? Feche um ciclo que passou e pegue o ritmo do que a vida está te propondo para viver a partir de agora. Abra espaço para novos acontecimentos e aceite o que já foi. É assim que você vai aproveitar melhor o que tiver a partir de agora, tá? Então, agora vamos olhar aqui no centro. Temos o carro. O arcano do carro fala da importância de a gente olhar para frente, né? E também de a gente assumir o controle sobre a própria vida para determinarmos o próprio caminho. Então, é você estabelecendo as suas metas, a direção que você quer seguir e a forma com a qual você vai fazer isso. Como você vai fazer isso? Você determina, né? Você não vai ficar como um barco à deriva para virar esse ano e ver o que acontece na sua vida. Não. É muito importante para você fazer determinações, traçar planos, né? Onde você quer chegar. Porque se você colocar esse objetivo, então você vai começar naturalmente a encontrar maneiras de chegar lá. E você vai assumir esse controle. E para poder fazer isso com eficácia, a importância da informação aí no arcano do carro, de nesse momento da sua vida, olhar para frente, né? Mirar no horizonte e esquecer um pouquinho o que ficou para trás, tá? É claro que o nosso passado é importante, lá estão as nossas lembranças. Vez ou outra nós visitamos o passado para tomar o contato com lembranças positivas e nos fortalecermos no presente, né? Mas de vez em quando é importante trazer o foco só para o horizonte, para o que vem a seguir, né? Então é olhar para frente, é levantar a cabeça até para você conseguir trilhar o seu caminho da melhor forma possível a partir de agora. Então também uma mensagem muito importante aí, com essa virada de ano, olhar para frente, né? Nada melhor. Você não está no momento de olhar para trás e fazer retrospectiva. É olhar para o que vai acontecer na sua vida a partir de agora, para o que você vai fazer acontecer, tá? Então a importância desse vídeo também consiste nisso. Não é só previsão, não é as coisas com as quais nós vamos nos deparar, o que vai acontecer nas nossas vidas. É a energia com a qual precisamos nos conectar para moldar as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa forma de pensar e agir para construir as melhores oportunidades, tá? É disso que a gente está tratando aqui. Qual é a melhor energia para você? Você vai procurar se conectar com essas vibrações aqui. Quem escolheu a morte, já falamos a respeito. Quem escolheu o carro, já falamos a respeito, tá? Então faça as suas conexões com essas ideias para você viver melhor em 2019. Viver bem, alcançar bons resultados. E para fechar, a gente tira aqui o nosso quartzo branco, o arcano da direita vem com o sol. O sol fala da sua força, do seu brilho, da sua capacidade, dos seus talentos, né? Então, felicidade, energia muito positiva, né? Que você tem aí para poder começar o seu ano e é no que você deve focar, em tudo que é de bom agora, em tudo que é positivo, exatamente para você estabelecer essa conexão. Então, não está na hora de você ficar com a cabeça nos seus problemas. Está na hora de ficar com a cabeça no que é a solução para você. No que te fortalece, no que te coloca em contato com a sua essência e te permite expressar o seu potencial, os seus talentos, né? E essa carta do sol, esse arcano do sol, fala da grande possibilidade que você tem de alcançar o que você quiser, de você conseguir o que você quiser. Mas existe um segredo aí, você precisa saber o que você vai querer, tá? Se você não tiver essa clareza de pensamento, então você não vai conseguir trabalhar com eficácia para atingir o seu objetivo. Então, primeira coisa, procure entender o que você quer. E aí você vai conseguir trabalhar melhor para atingir essa realização. O sol mostra esse potencial, tá? Então, você precisa ter a clareza de pensamento. Aproveite a vibração desse arcano do sol, né? Se conectando com essa força, com essa energia, para iluminar os seus pensamentos. Para você ter exatamente a clareza nas suas ideias, quanto é o que é prioridade para você agora na vida. O que você vai buscar, né? Para você conseguir isso que você quer. Esse arcano mostra que você pode, desde que você saiba o que você vai querer, tá? E você tem aí todo o seu potencial, o brilho, a felicidade, o sucesso ao seu alcance. Então, é conexão com essa vibração aqui, com o foco, né? Na sua prioridade para trabalhar em relação a isso. Tá bom, gente? Então, é assim que nós passamos aqui as nossas mensagens. A energia para começar o ano de 2019. O que é mais importante para você agora trazer para si, a energia com a qual você vai se conectar para fazer a sua vida fluir. E assim a gente termina, então, esse 2018. Agora sim, eu desejo oficialmente a todos, feliz 2019, tá? Agradeço pela presença aqui no canal. Um canal que teve início nesse ano de 2018. Então, foi um ano importante, onde começamos as nossas atividades por aqui. E todos vocês foram muito importantes para que pudéssemos chegar até o dia de hoje e cada vez mais crescendo aí e proporcionando mais informações, tá? Então, o meu muito obrigado por esse ano. Estaremos cada vez mais juntos aí no ano seguinte, tá? Termino, como de costume, reforçando o meu pedido para inscrição no canal e deixando o convite para o Lunação Esoterismo Instagram, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Feliz 2019. Um abraço. Boas festas. Boas festas.